Em 2007, a cooperativa integrada lançou o projeto Sucos, como uma nova opção de renda para os seus associados, através da citricultura. A primeira etapa do projeto foi a implantação dos pomares a partir de 2008. Depois, veio a construção da Unidade Industrial de Sucos em Uraí, no Paraná, no ano de 2012. A indústria atende todos os padrões de qualidade para a produção de suco concentrado de laranja e se baseia em processos que não causam impactos ambientais. Todos os citricultores vinculados ao projeto recebem assistência técnica da integrada através de sua equipe de agrônomos e proporcionam as melhores técnicas de manejo visando obter frutas com qualidade e alta produtividade nos pomares. Para formar um pomar, a meu ver, não temos tanta dificuldade, porque hoje temos suporte técnico que nos orienta corretamente para conduzir um pomar adequadamente. Venho da lavoura de café, trabalhei minha vida toda com café, migrando para a lavoura de laranja, pensando na ponte de renda e na diversificação de cultura. As laranjas, antes mesmo de chegarem à indústria, são monitoradas pela equipe técnica para avaliar se estão aptas para a colheita. Cada caminhão recebido tem sua carga avaliada em termos de rendimento e sanidade. As frutas recebidas são armazenadas em silos e aguardam o processamento conforme seu grau de maturação. Pisteiras levam as frutas até o setor de preparação, onde são lavadas, selecionadas e classificadas. As frutas danificadas são retiradas do processo. A etapa seguinte é a extração do suco, que é realizada com as extratoras JBT, as máquinas mais modernas no mercado, que comprimem as laranjas e separam o suco, a casca e o bagaço. Depois, o suco passa por uma filtração e segue para um evaporador, onde é retirada a água para o suco ficar concentrado e com alto teor de açúcares. Durante todo o processo de evaporação, são realizadas análises físico-químicas do suco para garantir a qualidade. O suco padronizado é resfriado e envasado em tambores metálicos de 200 litros, que vão para uma câmara fria, com temperatura de 18 graus negativos, onde ficam armazenados até a expedição. A produção é destinada para clientes de diversos países da Ásia, Europa e Américas. O suco de laranja produzido pela Cooperativa Integrada possui diversas certificações de qualidade e é um alimento rico em vitaminas para ser apreciado por toda a família. Essa é a unidade industrial de sucos da Integrada, que leva desenvolvimento e novas opções de renda para toda a região norte do Paraná. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti